A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as famosas As que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro POPCAST O podcast em que todas as semanas Seis pseudo-intelectuais Se reúnem para discutir Filmes e pipocas Eu sou Abel Oliveira E hoje comigo tenho Um, dois, três, quatro Especialistas em filmes Primeiro temos Luís Forte Olá a todos E caso no microfone vá abaixo Bom dia, boa tarde e boa noite Muito bem, muito bem Guilherme Mesquita Olá, bom dia Eduardo Faria Olá E Lucas Moreira e Silva Bom dia O filme desta semana É o Truman Show Que é um filme de 1998 Que é realizado pelo Peter Weir E com o Jimmy Carrey Como protagonista Eu vou passar a ler As famosas Sinopses do IMDB Truman Burbank vive uma vida feliz No entanto O que ele não sabe É que a sua vida É o foco de um reality show Que está no ar Desde o seu nascimento Ao qual ele é a estrela A sua cidade Um estúdio gigante E todas as pessoas Que o rodeiam São atores Este filme Foi escolhido Pelo Luís Forte Luís Forte Porquê é que escolheste este filme? Ele começou para ver este filme Foi o Jim Carrey O ator E estava a ver Uma série de filmes dele E este aqui tem Um conceito Que eu acho realmente Interessante Debater Muito bem Vamos passar Uma ronda muito rápida Sobre as primeiras impressões De cada pessoa E depois passamos A discutir O filme mais propriamente Dito Lucas O que é que tu achaste do filme? Eu já tinha visto o filme Algumas vezes Sempre gostei do filme Sempre achei um bom filme Acho que algumas coisas Ficam a faltar Mas que depois Conversamos mais a fundo Mas é a minha resposta Para o filme Ok Eduardo O que é que achaste? Eu gostei muito do filme Eu já Já os conhecia E Gosto muito da premissa do filme E O filme conquistou-me logo no início Quando percebi Sobre o que é que era E qual era o conceito Ok Guilherme O que é que tu achaste do filme? Eu gostei do filme Também já tinha visto Só que acho que foi Desmultiplicado Por uma comédia de Jim Carrey Com Com alguma intenção Mas Ainda assim é uma comédia de Jim Carrey Desmultiplicado Para uma comédia Como assim? Não percebi muito bem O que é que quiseste dizer? Acho que o conceito é interessante E E tem muito potencial Mas o produto final Acho que foi Um bocado castrado Por ser Com o Jim Carrey Ok Mas mais à frente vamos falar Já vai dar muito Eu vou passar a dizer O que é que achei do filme Eu também já tinha visto Eu revi o filme Agora para este podcast O que eu devo dizer é que Este é um dos meus filmes favoritos É um filme brilhante Usa muito bem A comédia O drama A emoção O romance É politicamente E socialmente Relevante Hoje em dia É um filme inteligente Opa Para mim é um filme perfeito E eu estou aqui Para lutar com quem quer Que diga o contrário Por isso Por isso Meus amigos É basicamente É isto que eu Eles estão a querer atacar Oh velho Eles estão a querer atacar Pelo Jim Carrey Que ainda por cima Ainda por cima Ok Vamos então passar A discussão do filme Cuidado que tem spoiler Cuidado que tem spoiler You are not tripping Bem Vamos então falar Do filme Truman Show Primeiro Lucas Moreira e Silva O que é que tu gostaste Ou não gostaste Sobre o filme Desenvolve agora Sim Como eu disse Eu já vi assim várias vezes Eu sempre gostei do filme Mas eu sempre Quando acaba o filme Eu sentia que Sei lá que faltava alguma coisa E agora revendo Eu acho que entendi O que que falta E na verdade Eu acho que falta Acho que falta muita coisa Porque eu acho que o conceito do filme O filme é muito interessante A ideia E muito ambiciosa O fato de ser uma cidade inteira E de ser a vida inteira Só que eu acho que é uma ideia Grande demais Para pouco tempo de duração E por causa disso Eu acho que o filme Passa correndo Por muitas coisas Eu senti agora Vendo o filme Que tipo Entre uma cena e outra Parece que faltam Coisas ali Eu vou dar um exemplo Uma coisa que eu fiquei a pensar Foi Se eu descobrisse Que a minha mãe Ou a pessoa que eu Passei a vida inteira Achando que era a minha mãe Eu descobrisse Que ela era uma atriz Isso só Já é uma coisa Já é uma coisa Foda Já é uma coisa Que se calhar Dava um filme Aqui ele descobre Que todas as pessoas Que ele conhece São atores E tudo é falso E eu não acho Que o filme Assim É a ponta do iceberg Do que poderia ser Em relação a isso Mas dito isso Claro que nós estamos aqui Para falar sobre os filmes Não sobre Não sobre o que o filme Poderia ter sido Ou o que eu acho Que o filme devia ser E por isso que O filme como é Eu acho um bom filme Eu só acho que podia Se aprofundar um pouco mais Opá Eu concordo com isso Mas Ele Ele Eu acho Que ele descobre Mais ou menos Estás a dizer que é gradual Eu acho Daquilo que eu percebi Estás a dizer que é gradual Ele não descobre tudo uma vez E ele vai descobrindo Pequenas peças Ele está ali muito tempo Naquele limbo Entre Sou eu que estou telinho Ou isto é mesmo verdade Exatamente Ele está muito nesse limbo Sim Mas o que eu acho É que o filme Acaba não Explorando isso Por exemplo O filme dá várias coisas Que depois Não elabora Ou pula Por exemplo Uma coisa que é importante É a cena Que ele tem medo da água E que ele teve aquele trauma E de repente Ele já está lá No barco E está tranquilo Inclusive quando corta para ele lá É uma coisa que Acaba não desenvolvendo Ele vencer aquele medo O Lucas acha que o conceito E a premissa do filme São tão fortes Que merecia uma série E devia ser explorado Ao tutano Eu acho que podia Eu acho que estava Uma boa minissérie Sim, sim, sim Mas eu essa cena da água O que eu acho É que Ele Mas isso já Já é Já é um Como dizem É uma longa história Porque Ele tem medo da água Porque eles Fizeram aquele episódio Em que o pai dele Supostamente morre Num passeio de barco Não é? Porque ele tem Ele mais tarde Ele Exato Ele mais tarde Ele vê Que Atenção Nós estamos aqui a falar Já mesmo no final Final do filme Exato Mas pronto Nós podemos falar no mesmo Ele Ele vê Que o pai Afinal está vivo Juntamente Com esta Desconfiança Que isto afinal É tudo uma tanga O gajo Provavelmente Associou Essa cena Esse medo A essa falsidade Que é a vida dele O medo Que está lá na mesma Não é? Acredito eu Que os medos Não são assim Não saem só Mas Juntamente Com a vontade dele De Sair dali Ou de ver O que é que aquilo é Porque eu acho que ele Ele nunca se apercebe Realmente Até que ponto O que é aquilo A grandeza daquilo Por isso é que ele também Eles não exploram muito Aquela cena dele E pá Acabei de descobrir Que toda a gente Que anda comigo São atores Que é grande merda Porque para além dele Nunca ter a certeza absoluta Que isso é verdade ou não Ele não pode mostrar Ele tem que fazer de conta Que está a entrar na cena Por isso é que ele foge Por isso é que eu também Acho que eles não exploraram Muito isso Sim Mas o que eu sinto Não é exatamente De ele ter um confronto Com os personagens Mas eu senti Ele perceber aquilo Ele levar aquele choque De que todo mundo De que tudo Foi fake Talvez porque ele Só revela isso Mesmo ali no finalzinho Do filme Ele não tem tempo De novo para Não tem tempo Para demonstrar Para demonstrar Nesse choque E mesmo assim Essa cena da água Ainda assim Eu acho muito estranho O filme De ficar dizendo Durante boa parte Que ele tem medo Que ele tem aquele medo E daí corta para ele já Eu acho que o filme Mesmo que ele perceba E seja motivado Tu tem um medo Um medo assim Uma fobia E logo já está tranquilo Não, não, não Em relação Em relação ao medo Pronto Eu acho que Aquilo que foi feito ali Acho E acho que isso É unânimo É que Lhe implementaram Aquele medo Para ele não conseguir Fugir Porque aquela é a saída Daquele sítio Exatamente E foram implementar Aquele medo Para ele ficar escravo Do medo E nunca conseguir Sair daquele sítio E o que o leva A conseguir enfrentar Esse medo É o desespero De querer Realidade De querer alguma coisa Para o plano Aliás Isso nem é assim Nem é assim tão extremo Porque tu antes disso E ainda tens a cena da ponte Exatamente Que era outro medo dele E ele enfrenta ele mesmo Sim Mas lá está Mas Se vocês repararem Eu disse Eu disse que estava pronto Para a luta Por isso eu vim lutar Se vocês repararem Ele Quando é que Quando é que a história Pronto Ele vai Desconfiando Mas há um ponto Há um momento Em que muda tudo Na cabeça dele Que é quando Ele depois toma a ação De fugir Que é quando Que é depois De ele abraçar o pai Porque aí Ele deve ter visto Peraí Então o gajo morreu E o gajo apareceu lá Foi levado Mas isso é outra coisa Que nós não vemos Isso é outra coisa Que não está no filme Oh Lucas Mas é assim Isto é cinema Eles não podem mostrar tudo Se ele está em A E vai para C Tu provavelmente Prevês que ele Passou pelo B Percebes Agora Ele Ele Foi nessa altura Depois de ele Abraçar o pai Chorar Ele provavelmente Ele apercebeu Foi aí que ele teve a certeza Se calhar que Epá Isto está tudo Uma tanga Porque foi a partir daí Que ele depois Ele começou a tratar Toda a gente bem Outra vez Não é? Já fisgado E fugiu Por isso Acho que é aí Que ele tem a confirmação Que aquilo é falso Acho eu É o meu ponto de vista Acho que é aí Na cabeça dele Que aquilo é falso Tendo isso em conta Ele provavelmente Lá está Não temos a certeza Provavelmente foi isso Que fez com que também Esse medo Que ele tem da água Possa ser falso Porque o gajo Realmente também não morreu Porque o gajo Aparece no início Do filme Meu filho Não sei o que Depois é levado Por não sei onde Ai não era ele Não era ele E depois afinal já é ele Foi isso que ele Percebes Por isso é que eu Eu acho Que ele chegou Aquele ponto No final Tipo o gajo Do Office Space Que assim Isto é tudo Uma tanga Vou me deixar levar E acho que é isso Que tu notas na cara dele Quando eles focam Quando ele está no barco Mas assim Até aqueles pormenorzinhos Tipo ele também tinha medo Daquele cãozito Logo ao início E nessa última parte Exatamente Nessas mães Ele mesmo Isto é também Tudo feito Eu percebo aquilo Que o Lucas diz Porque a situação É realmente dramática Tu sentias que Tudo aquilo que tu conheces Tudo aquilo que sempre existiu Para ti Foi tudo falso Isso realmente É forte E levava de certeza Qualquer pessoa A um desgaste imenso Uma depressão Ou qualquer coisa do género Mas eu acho que o próprio filme Pela estética que assume Mesmo aquela A forma como está a construir Todo o cenário E tudo Como é tudo preparado Também assume Esse lado mais Leviano da personagem Não é? Porque Até ele próprio É um produto Dessa Dessa Manipulação toda Dessa Dessa E por isso daí Eu percebo Não me faço a confusão Talvez por isso O facto De ele também Não ficar assim De rastro Digamos Por descobrir Que tudo Porque aquilo é tudo ensinado Ele próprio Ele próprio Apesar dele ser real Tudo aquilo que ele sente E é É produto Dessa ensinação Pois eu acho que Pode ter sido isso O que ele pensou No final Que é Lá está Este medo Que eu tenho Daí água Pode ser É uma cena Que eles Plantaram dentro de mim E ele Ainda para mais Tem a cena De O medo a atravessar pontos Lá está Que foi concretizado Provavelmente foi mais uma cena O medo a atravessar pontos É pelo mesmo motivo Não é? É pela Pá Acho que sim Mas Só queria dizer mais uma coisa Só queria dizer mais uma coisa É que o filme Também não tem esse Esse caráter mais Realista Ou intimista É muito mais poético Que outra coisa E por isso Eu acho que vive bem O importante no fundo ali É a situação dele E as ações Não é importante mesmo Aquelas emoções Mais carregadas Nisso o filme não traz Nem precisa É a minha opinião Lá está A minha cena Quando eu falo de Jim Carrey E lá está E o que eu acho que Está do carácio Neste filme É que lá está O tema já é tão pesado O tema já é tão agressivo Se fosse a ver Tipo Um gajo que viveu a vida toda Uma mentira Aquilo é tudo uma mentira Lá está Nem vejo isto Sem o Jim Carrey Tipo Para mim O gajo traz Aquela leveza ao filme Que está lá o conceito todo Está lá a cena toda Está lá a cena toda E não é um filme Totalmente depressivo É um filme Tu vês aquilo É muito mais metafórico Do que sobre Do que sobre A personagem em si Do que aquela Mas está lá o conceito Na mesma Aquilo já está O conceito Se fosse a ver Só por si Se fosse só Só a cena de conceito É boé depressivo É boé deprimente É uma cena Que tipo É a diferença De tudo aquilo Que tu sabes Até hoje Tipo Deixa de ser Mesmo só o conceito Embora seja cativante Acho que nem toda a gente Lá está Por isso é que eu acho Que isso do Jim Carrey Eu não concordo Que traga leveza Eu acho que Se fosse uma cena Altamente dramática Era insuportável Pois Porque o tema Já é tão deprimente Já é tão triste Imaginem Em vez do Jim Carrey Se fosse o Jon Snow Eu não conseguia ver esse filme Porque ia ser tão deprimente Mas adianta-me uma coisa Na minha opinião Aquilo que se passa É que o filme É muito mais sobre A vida à volta dele É muito mais sobre Essa metáfora Do que é que se passa Ali à volta Do que propriamente Sobre ele Por isso é que o filme Não tem que ser insuportável Porque o filme Não é sobre A depressão De alguém que descobre Que tudo acaba À volta dele É mentira O filme é sobre A encenação Que as pessoas fizeram A partir daquele gajo Sim A encenação E depois o A exploração A manipulação Não, não Eu acho que o tema É sobre essas duas coisas Que é sobre É sobre Lá está Essa manipulação Da realidade Que existe Nos nossos dias E depois a forma Como tu Tu Tentas ultrapassar Essas coisas Embora depois consigas Ou não Sim Mas é também Sobre isso Sobre Sobre a forma Como tu ultrapassas Os teus Os obstáculos externos E os obstáculos internos Por isso É que lá está Se fosse uma coisa Mais dramática Ou mais séria Pá Provavelmente Podia ficar um bom filme Não é mesmo Mas acho que não era Um filme tão bom Como se fosse Exatamente Também não era propósito Porque lá está Principalmente a segunda parte Que é a parte de Vamos Vamos Para a frente com isto Vamos tentar libertar-nos Disto tudo Se fosse Pá De outra forma Eu Poderia ser bom Mas acho que não ia ser tão bom E nesse aspecto Acho que Com o ponto forte É o Jim Carrey Meu Lá está Eu já estou com o maior forte Eu não estou a ver este filme Com outra pessoa Porque pá Eu também quero ouvir Em defesa do Jim Carrey Ele agradece Lucas Sim Sim Lucas Só para todo o Guilherme Contra ele O Guilherme está muito calado Ali ao canto Antes mais gostava de dizer Que eu gosto do Jim Carrey Eu não gosto especificamente Do Jim Carrey neste filme Acho que neste filme O Jim Carrey está a mais Ó pá Eu acho que é um filme bom Acho que o conceito é interessante Mas acho que Foi perdendo qualidades Até ao produto final Pelo que eu li O argumentista Tinha o plano de fazer A história Com o Gary Oldman E o filme ia ser uma coisa mais dramática Ia se passar em Manhattan Eu até estou a imaginar Que seria uma espécie de Fight Club Ou Ó pá Ou até uma coisa tipo American Beauty Eu imagino o Kevin Spacey A fazer este papel Imagino O Edward Norton A fazer este papel Imagino a quantidade De subtilezas Que eles conseguiriam Espera Eu imagino a quantidade De subtilezas Que eles conseguiriam Introduzir aqui E como conseguiriam levar Também o humor à frente Eles também conseguiriam Ter isto No entanto Eu percebo isso Eu percebo isso Este filme Tornou-se uma coisa Para as massas Estamos a discutir uma cena Estamos a discutir uma cena Ah isto podia ser com este Com este Com aquilo Era para ser isso E eu estou a te explicar Eu acho que esta discussão Uma grande coisa Porque é que eu acho que Que ele está a mais Quero perceber é porque é que tu não É isso mesmo Mas era isso que eu quero perceber Porque ele é um desenho animado E o desenho animado Funciona em muitos filmes Funciona em filmes Olha mas isto tem sido Um programa de televisão Funciona em filmes Sim mas ele é Ele é o produto não fabricado Do programa de televisão Fabricado? Ele é um produto fabricado? Ele é a parte Sincera É a única parte sincera Naquilo tudo E a única parte sincera Naquilo tudo É um desenho animado É um cartão Mas é fabricado ou não é? Ele não Os outros são todos fabricados Os outros são todos fabricados Ele é sincero E a sinceridade dele Ele é sincero Mas não é produto É a máscara Mas não é produto Daquilo que o programa queria Ele não é produto Ele é produto Mas ele é sincero Quem é o pai dele? Quem é o gajo Mais se sente como pai dele Na série? Não é o realizador do programa? Tudo aquilo que ele é Tudo aquilo que ele é É baseado no programa É baseado no programa Ele torna-se uma coisa Completamente dispar E eu não me identifico com ele E nem me consigo identificar Nunca me identifico Aqueles problemas Porque ele é uma coisa diferente A única cena genuína lá É o sentimento Que ele sente Pelaquela rapariga É a única cena genuína É uma comédia E uma comédia bem feita Apesar de tudo E que depois ficou muito overrated E acho que há muita subtileza Que podia ser retirada daqui E que não é Filmes chapa de coisas na cara Aquelas publicidades Aqueles product placements Há muita coisa aqui Que eu acho que está feita Há outras Desculpa lá A publicidade Não te é chapada na cara Diariamente Quando estás a ver Um programa de televisão A série de filmes Poder ser abordado De outra forma Poder ser uma coisa Que tu não estavas à espera Que entrava na vida dele E tu não estavas à espera Da primeira vez Estavas à espera Desculpa Ele pega uma lata De esculata em pó E está a pôr aquilo na cara É assim E nos morangos Nos morangos Os gajos não pedem uma pizza Tu tens uma série Estás a pegar Os morangos com açúcar Estás a pegar O pior exemplo Que poderes pegar Então isto É um filme Sobre o pior exemplo Que tu podes pegar Exatamente É sobre isso É um filme Está bem Se o filme é para ter Essas coisas Se é para ter O pior exemplo Que poderes pegar Podiam É um reality show Levado ao extremo O filme é o clube Dos reality shows É um reality show Em que a personagem principal Não sabe que está Num reality show E por isso é que é o É tão reality Para aquela personagem Que é por isso Tem o sucesso que tem Eu acho que o filme Não tem Embringadora Para transmitar Esta mensagem Esta A força Desta ideia Acho que há aqui Muita coisa interessante E E ele Não aguenta É isso Eu acho que é o teu lado dramático É o teu lado teatral Porque tu querias Querias aqui uma coisa Uma onda De 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 Eu acho que Uma cena do American Beauty Tem mais disto Do que este filme todo Sinceramente Ok Se fosse Se fosse Colino Manuel Miranda A rapar Tu já gostavas Não é? Ia sair de lá A rapar Com Olha Ele conseguiria fazer Um musical de rap Vamos meter contigo Ele conseguiria fazer Um musical de hip hop Que transmitisse melhor Esta ideia Do que o Jim Carrey Conseguia fazer Conseguia Representar Direitinho Ah pá Eu gosto muito de Jim Carrey O Eternal Sun General Spotless Mind Pá Eu gosto muito Mas aqui Aqui ele é tipo Parece uma personagem De um cartoon Da Disney Estás a ver? Tipo pateta Eu acho que o que o Guilherme O Guilherme sentiu com o filme Talvez Talvez seja um pouco parecido Com o que eu senti Que é Talvez Se interessar pela aquela ideia E querer que ela fosse levada Um pouco mais a sério Entretanto o filme não levou O filme é O que o filme é E por isso que eu disse no início Eu ainda assim gosto do filme É que repara Lucas Há mais sutilezas No realizador Há muito mais personagem E profundidade No realizador Parece Sei lá Um Steve Jobs do Alguém Ou Caraças Mas Do que no protagonista E acho que há um desequilíbrio Aqui Entre a parte séria Claro que há Vai sempre haver Sabes porquê Porque o O Truman É artificial É um produto De umas condições Que lhe puseram É lógico Ele é o Pinóquio Estás a perceber Ele é o Pinóquio Pessoal Nós somos artificiais Nós somos aquilo Que a vida nos deu sempre As pessoas que nos rodearam Os ambientes em que nos rodearam Se ele foi rodeado Toda a vida Deste Claro Tudo lhe ocorre bem Não é? Tudo lhe acontece sempre igual Obviamente que ele não vai ser Uma pessoa normal Claro Há pormenores Na própria história A forma como eles o acondicionam Por assim dizer O medo da água E coisas do género Eu acho que são coisas Que funcionam no filme Uma coisa mais cómica O cão A água A ponte São coisas muito pontuais Os aviões Não há ali uma Uma coisa mais forte Sinto que Ele não está preso Psicologicamente Ele está preso Por gimmicks Por pequenas coisinhas E é o que te acontece E é o que te acontece Exatamente Todos aqueles extremos Todas aquelas imensas Estudas em criança Que estão a afetarem conscientemente Exatamente foi aquilo Que eles inseriram no orgasmo É o que ele está a dizer É o que ele está a dizer Ele é tudo produto E sentes que o peso do filme Funciona Apoiado em gimmicks Desse género Eu acho que não Os medos Os medos dele São suportados São medos Que não o permitem Eles não queriam Colocar medos Que fossem Que fizessem Que fossem muito condicionantes Para ele Como a personagem Porque isso ia ser Mau para o programa Não é? Os medos que eles põem É os medos Que são ligados Ao facto dele Não querer sair Não poder sair Não querer sair Ou melhor querer Mas com os medos Não conseguir sair Não conseguir sair Exatamente Não conseguir sair É o medo da água É o dos aviões Estou a ter a cena Daquele cartaz do avião A levar com raio A dizer Isto pode acontecer A lavagem cerebral Que lhe fazem Mas são medos úteis São só medos Que só têm A única função É o medo Para ter a utilidade De não o deixar Ser lá Pode ser Até o Fight Club Sinto que é o melhor filme Disto Do que isto Eu imagino É o melhor filme O que é isto A lavagem cerebral A lavagem cerebral Que lhe é feita O facto de viver Não é sobre isso só Viver numa realidade É também Mas não é só sobre isso Eu imagino Sinceramente Da mesma forma Como este filme Na reta final De desenvolvimento Tendeu para isto Tendeu para a comédia Também imagino Como pudesse ter Tendido para outro lado Percebes E E o mundo De possibilidades Que isso traria E acho que era Um filme mais forte Não era tão Não era tão Bem sucedido Não havia tanta gente A vê-lo E tão repetidas vezes Eu não teria visto Duas vezes Vocês não tinham todos Visto o filme Antes do podcast Também Percebes Era uma coisa mais Mais Menos conhecida Era um filme Mais de culto Provavelmente Porque isto é uma coisa Interessantíssima E Caramba Eu não percebo Porquê que o Truman Show É referido como Um exemplo Disto da simulação Em simulacro Do Matrix De Eu acho que ele não está À altura disso Não está Nesse patamar Acho que há filmes Acho que há bocadinhos Outros filmes Que usam isto melhor Eu imagino Se entrássemos pelo humor negro Eu imagino por exemplo O Edward Norton A querer viajar Para as ilhas de Fiji A esta altura Eles tinham que arranjar Uma forma De manter lá Envolviam num esquema qualquer Num esquema de pirâmide E não sei o que Prisão domiciliária Qualquer coisa Eu percebo Eu percebo Houve uma coisa Antes de mais Devo dizer Que tu adoraste esta conversa Eu pensava Que isto ia ser Aquele podcast Merdoso Que toda a gente Tínhamos gostado E andámos aqui A debater De ceninhas Mas não Isso é altamente Felizmente temos um Estúpido entre nós Temos um estúpido Não, não Mas ok Eu percebo isso Que estás a dizer E eu Eu vou dar um exemplo Não sei se vocês já todos viram Um Inside Out Em português é o Divertidamente Que é da Disney Que é um filme em que A premissa É muito complexa Sim A premissa é muito complexa Alto Deixa-me agora A premissa Eu acho Que esse filme Feito muito mais dark E realizado por Christopher Nolan Para maiores 18 Esse é um filme do caralho Esse é um filme Dos melhores filmes Sim Porque a premissa De facto é muito boa Mas eu compreendo E aquilo é um filme de crianças Que eles não podem Têm que se mexer Dentro desse mundo Percebes? Sim E eu não Nós não podemos Pegar sempre Em todos os filmes Em que Eu percebo isso Porque é a leveza A leveza da comédia Entre aspas Que se calhar Tu fazes com que Possa ser condicionante Para explorar Todos os problemas Daquela Para ser uma coisa Mais gentil Mas você sentem Que um filme É uma comédia? Pois é que eu não acho Não percebes aqui Não percebes aqui É isso E ele tem aqueles toques De comédia Tem aqueles toquezinhos De comédia Sim É um filme Eu acho que é um filme leve Exatamente Exatamente Tu chegas ao fim O que é que tu sentes? Não é uma comédia Aquilo tem Lá está Está lá a carga dramática Toda mesmo Estás triste Tens os apontezinhos Os apontezinhos de comédia Lá está A cena da publicidade Por favor Estás a dizer É o facto de Portarmos um bocados Ligados dele A decentricidade dele Tu sentiste um bocadinho Mais a tristeza O facto de Não te identificares Tanto com ele Pessoalmente Talvez ajude a isso Ajuda a quê? Opa Quando eu vejo Uma personagem Que não compreendo Nessa situação Eu tento Eu faço um esforço enorme Para conseguir compreender Para empatizar com ele E acho que o Jim Carrey É complicado empatizar com ele Porque ele é tão peculiar E se calhar isso ajuda Ajuda nessa tua Nesse teu sentimento De Meu Deus O que é que está a acontecer A esta pessoa? O que é que está a acontecer? Mas Eu acho que Enquanto atores de comédia Isto podia ter Um ator de comédia Com uma Aquela componente Mais humana Mais próxima de nós Perceves que Acho que isto Faz um grande ator de comédia E Transformar este filme Com as mesmas falas Com o mesmo enredo Com a mesma duração Etc Transformar este filme Em uma coisa Ainda melhor Eu acho que E ele está Na parte da personagem Com a qual Eu não consigo Ele é uma personagem Você não é essa É que todas Aquilo é personagem Ele é muito bom Nessa cena das personagens Aquilo é uma personagem Daquele Daquele espetáculo É por isso que é ator Ele é uma personagem Percebes Sim, está bem Mas não é bem Isso que estou a explicar Por exemplo Como aquela cena De cartoon Que o Gui está a dizer Tu vejas várias personagens Do Jim Carrey Que são cartoons Tens a máscara Tens lá o gajo Ace Ventura Aquilo São tudo Percebes Ele quase O queixo Quase que se estica Como um cartoon Eu acho que 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 Não, não Estava a falar Do Christopher Nolan Que imaginavas Aquilo Poderia ser De levar-me mais ao lento Eu passei Eu passei O que eu quero dizer Com isto tudo É que Todos nós Quando vemos Uma coisa Que No nosso Para nós Tem muito potencial Mas esse potencial Não é levado ao extremo Tendemos sempre A esquecer Também Os objetivos Daquela coisa E queremos Passar Para os nossos objetivos Não sei se me estou A fazer entender Neste caso Os objetivos Do Guilherme E mesmo do Lucas Também Seria Explorar essa temática Que de facto Acho que Aí estamos todos de acordo Que a temática É de facto Muito boa Explorar essa temática Para uma coisa Mais intensa Mais Mais séria Mais dramática Até Era esse o Objetivo deles Eles se calhar Sentiram-me De certa forma Frustrados Porque viram aqui Um tema Que eles viam Que tinha um potencial E se calhar O potencial Não foi atingido Mas nós também Temos que ter Às vezes Temos que ter A noção E ver Qual é o objetivo Do filme E não o objetivo Que nós queremos Que o filme tenha Pois E é esse O objetivo Deste filme Eu acho que Tenho a ver com isso Como o Eduardo disse É uma coisa Mais poética Mais Quem nasce E não é Embora Em todo o filme Estas vezes a dizer A vida é uma merda Não saias daí Porque a vida cá fora É uma merda Não saias daí E é isso que acontece O que mais me espanta Neste filme Não é as merdas É as merdas que acontecem Mas o simbolismo Que ele tem Para a realidade Que está muito bem trabalhado E quase tudo Que nós vemos ali Está É representado Na realidade Meu O público O próprio público O gajo O gajo Que quer ser Deus Que está lá no olho Que tudo vê O Epá É essa mensagem Que eu acho Que o filme quis passar E a cena de Embora Estás-me a dizer Que a vida é uma merda lá fora Mas eu vou tentar na mesma Porque isto aqui Eu vou deixar A minha zona de conforto Por isso é que eu acho Que a cena final É das melhores cenas Que eu vi Num filme Para acabar Aquela merda linda E Pá E é esse o objetivo Do filme Eu acho Por isso é que Nós não podemos Na minha opinião Andar Ah pá Mas se fosse com este ator E se fosse com aquele realizador E se fosse mais puxado Seria muito melhor Ah Bel Eu não estou Eu não estou A ir Para a minha fantasia Do que o filme poderia ser Eu estou Eu Pelo que eu li Seria a ideia original Percebes? Ah um ok Mas caga nisso meu O que tu tens É os Uma hora e quarenta Ou uma hora e trinta Que tens na tela À tua frente Eu acho que se o filme fosse mais Se o filme fosse mais profundo Que aquilo que é Aquilo que depois acontecia É que Talvez não tivesses Esta dimensão De poder ser transportado Para qualquer outro tema Porque se fosse mais profundo Tu ias associar àquela situação em específico Da forma como o filme é tratado Eu posso ver esta situação Como tu disseste no início Na política No trabalho Na religião Em tudo 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 Devido a essa forma Que o filme é tratado Se o filme fosse uma coisa Muito mais profunda Muito mais carregada Eu ia associar À situação daquela personagem E aí o filme ia perder Ia perder A dimensão que tem Ia perder O alcance que tem Eu não queria que o filme Fosse realizado Agora está todo a defender Lucas Eu falei teu nome Porque Não O que eu queria Estou falando da diferença Do que eu acho Que seria a diferença Da opinião minha Do Guilherme O que eu acho É que o que eu gostaria Que o filme Se organizasse melhor Com o tempo que tem Ou que tivesse Um pouco de tempo melhor Para tratar um pouco melhor Algumas coisas Mas eu não tenho problema Com ele ser Se ele ser um Tu sentiste Sentiste que ficaste Pronto Sentiste-te insatisfeito Tu querias mais Querias mais coisas Do filme Querias ver mais coisas Queria mais Percebo isso também Sim Isso é legítimo Eu acho que Todas as opiniões aqui Em Nascinha do Gui Eu acho legítima Ele sente-se frustrado Até do Gui Eu me senti frustrado Obrigada Abel Sinto-me tão bem Por achares que a minha Opinião é legítima Quero agradecer ao Abel Finalmente Eu tive uma opinião Pronto Se calhar não foi a palavra Não foi a palavra Que eu devia ter usado O que eu queria dizer é Eu percebo Que tu estás a agradecer Sim Agora Só acho que Eu empatizo contigo Neste contexto Eu vejo Neste contexto De De estarmos a discutir Uma cena Pelo que ela é E não Pelo que ela poderia ser Claro que podemos Sempre Dar um toquezinho nisso Não é Mas assim Nós na semana passada A falar do Spine atab Claro que Sim Em vez daquele problema Houve esse outro Era muito melhor Está bem Se a minha avó Tivesse rodas Era um caminhão Nós não podemos Também ter esse tipo De discussão Quando tu discutes uma cena Tu discutes a cena Pelo que ela é Agora deixa Deixa eu discutir Uma coisa Pelo que ela é Vamos a isso Lucas nem precisa Dar rodas Para ser um caminhão Ah Lucas Não eu acho Lucas não estou gostando Da tua estilidade Não estou gostando Não Força Desculpa Eu acho que para mim O ponto mais fraco Do filme É Porque está certo Que a cena do Jim Carrey Ele é um cartoon Porque ele foi criado Ali dentro daquele ambiente E tudo mais Agora O vilão do filme O gajo Lá em cima Não Ele é uma pessoa normal Ele é uma pessoa Como os nossos E eu acho ele Muito clichê Muito clichê Aquele personagem E o clichê Eu acho Eu acho que também Ele tem pouco tempo Tem muito pouco tempo Ele não dá para desenvolver O personagem direito E ele é o tipo Mesmo vilão Mesmo Controlador Eu acho Eu não senti Uma parte muito humana Eu não acho Eu acho Eu acho que esse papel Está muito bom Então O gajo É bom ator Aliás Não tenho certeza Se ele foi Acho que foi nomeado Para um Oscar Não tenho certeza Naquele filme Mas não interessa Neste filme Por este filme Pá Assim A cena Ele tem ali Uma cena humana E na cena Acho eu O produtor Realizador Seja o que for Que ele seja Que é a cena Da paternidade Ele sente-se mesmo Pai daquela pessoa Pois Mas isso é um sentimentozinho A forma como ele faz É totalmente errada Exato Exato Mas Lá está Eu não acho Que ele seja Também Um boneco No meio desta cena Ou sei lá Um Um personagem mesmo Eu acho que É uma Uma pessoa Que tem problemas Obviamente Mas Ele sente-se mesmo Pai Pois Daquela pessoa E quer Ele faz peças Exatamente E quer Ele quer Ele quer Controlar Todo o seu mundo Claro que os objetivos De eles Não é só Proteger aquele gajo Mas sim Ganhar audiências E o caralho Provavelmente Até ao contrário De proteger Porque está sempre A passá-lo Por Experiências Que são boas Para os ratings E provavelmente Não são boas Para ele Mas Eu acho Que o personagem Ainda assim Está bem construído Porque passa essa cena Eu acho Não sei o que Vocês acham Não Eu acho que está Bem construído O que eu acho É que é completamente Errado Errado no sentido Da personagem em si Quer dizer Primeiro porque Eu acho que Mais do que essa cena Eu acho que ele tem Muito aquele lado Artístico Daquele pseudo artista E ele vê o Truman Se calhar Não como Não como filme Mas como obra Não é? Fui eu que fiz isto Eu criei este gajo Certo Também O errado O errado Começa logo Quando um bebê É adotado por mim Pois E aí começa logo a errar Mas depois quer dizer O gajo tem a oportunidade De criar o seu mundo Toda a gente Sempre tem o seu mundinho E aí ele dá-lhe realmente Essa oportunidade De criar o mundo todo Ele é o Deus Ele é o Deus do mundo O Jim Carrey O realizador O ator Sim, o realizador Ele é Deus Creio Ele até controla O caralho do tempo Meu Pode ser Imagina Olha esta cena Tudo que o Jim Carrey Ou neste caso O Truman Conhece Do mundo dele Naquele mundo Tudo que ele conhece É obra de um Deus E o Deus realmente É o Ed Aries É o realizador Ele realmente é o Deus Ele teve a oportunidade De criar esse mundo Agora que é errado Eu confirmo Ele de facto Foi nomeado Para um Oscar De melhor ator Sporting role Ah, sério Ah, Lucas Não sejas assim Por essa Para que seja Osmos O Lucas está indignado Por um Oscar Em que ano é que foi esse Oscar? Não, eu achei A atuação muito Ah, eu sou o vilão Eu sou o E ganharam E ganharam os dois Colômbios de ouro E os geados Mas vale o que vale O Lucas Pronto É assim Lá está Eu não concordo nada com isso Mas Mas A tua opinião é válida É válida É legítima Mas é as válidas É legítima É legítima É legítima Vai ser cortada Do podcast Mas é muito válida Vamos usar-te a ilusão Que tens uma opinião Para poder andar para a frente Com esta nossa realidade Percebes, Lucas? Basicamente isso Exatamente Mas eu serei Eu serei Ajetado do podcast O Abel O Abel É o Ed Harris Deste podcast Olha Então agora Para dar aqui mais motos Eu vou E eu devo explicar Isto para a nossa audiência Nós temos mais um participante Que hoje não pode estar presente Que é o nosso amigo Gigi Ribeiro Que embora não esteja presente Ele faz a sonoplastia Deste podcast E as intros E os separadores E ele vê o filme também E E E também Gravou um depoimento Sobre o cachorro do filme Por isso Vou passar a partir de agora Olá Bonjour Aos meus amigos Do podcast Lamento Não estar em direto Convosco Como podem ouvir Está um bonito dia À Vecmeison de Serraus Onde vim visitar A exposição Das pinturas De Miró Gostaria de aproveitar Esta gravação Para deixar A minha apreciação Do filme Truman Show Eis a minha apreciação Eu sinto que este filme Tem um tema muito humano Semelhante ao Lost in Translation Ou ao Her Eu sinto isso Porque são filmes Que em primeira mão Têm um sujeito Com a vida A vida pacata Que acata o destino E é isso que me faz Que me faz sentir A humanidade neste filme É o sujeito Achei muito interessante A escolha Da grande angular Para certos planos Dando a impressão Que ele Que ele está preso Num aquário O filme está Está também repleto De símbolos Acerca das representações Da sociedade perfeita Baseada nas sociedades Dos anos 50 Dos Estados Unidos Com aquelas cores Com aquelas roupas Também é interessante Eles retratarem Os hábitos Do consumismo Apesar de Apesar de ter visto Este filme Inúmeras vezes Não consigo Não consigo ter Grande enjoyment A vê-lo Em parte porque É tudo revelado Logo ao início Nós percebemos Que ele está Está inserido Num reality show Que é Tudo é uma farsa À volta dele E isso A mim Leva-me a perder Um bocadinho De interesse No filme Claro que é Que é interessante A situação De ele ter Uma ajuda externa Que depois O leva a desvendar E ele próprio Também começar A desconfiar E ter aquele medo Da água Claro que o culminar Da história É ele sair Do reality show Mas para mim Acho que seria interessante Eu perceber a história Mais do ponto de vista Dele Ou seja Eu não me percebi Tanto Até determinado Ponto da história Que eu estava A assistir A um reality show E depois De repente Sim Começar a perceber Que existem Aquelas câmaras Escondidas E toda aquela Situação À volta dele É real Que não é ele Que está Que é simplesmente Mais um louco E acho que Lá está Acho que De ser tudo revelado Logo ao início Para mim Acho que é isso Ao final De ver o filme Tantas vezes Acho que é isso Que me tira A grande parte Do enjoyment Pronto E é isso Obrigado Obrigado Gigi Ribeiro Pelo seu telefonema Os nossos ouvintes Queiram falar connosco Ligue aí no 755 Tenho a oportunidade De ganhar um carro E de 700 Em cartão Para não pagarem impostos O que eu acho Opa Pronto Nós agora Estamos a voltar Estamos a voltar Mais ou menos Ao mesmo sítio Que é Eu acho que O Ribeiro Por exemplo Queria ver o filme E vê muito o filme No prisma da personagem E ele queria Ele queria estar No lugar da personagem E ajudá-lo a descobrir Que aquilo é tudo fake Ele está a ver o prisma Que ele queria Fazer essa viagem Da descoberta Com a personagem E isso não é aquilo Que ele tem Ele tem Exatamente o lado oposto Tu acompanhas A tentativa De manipulação Daquela personagem Daquele ambiente E era um ponto de vista Que ele não queria ter Isso é outra coisa Que eu acho Muito fixe no filme Que é Nós estávamos a falar Há bocado Que o realizador Tem aquele lado Eu pelo menos Vejo como obra de arte Tu estávamos a ver Como filho E eu acho muito fixe O facto de ele Ter tido as armas todas É aquilo que Foro estava a dizer Que ele é praticamente O Deus É Deus Um Deus dentro Daquele universo E sendo Tendo o controle total Sobretudo o que acontece Àquela personagem Ele não consegue Definir-lhe um destino Não consegue Sai-lhe furado o plano E não consegue controlá-la Mesmo Controlando tudo O que há à volta dela Controlando todos os inputs Que ela tem O livre-arbítrio Da personagem Acaba por traí-lo E por Traí-lo Ao realizador E furar-lhe os planos Eu acho isso Também é um pormenor Mas esse também era Sim O livre-arbítrio E a liberdade da personagem Também era o que No fundo A essência do outro mundo show Que é Como é que esta personagem De certa forma Não controlada Como é que esta consciência Vai reagir A tudo aquilo Que nós criámos A volta dela Ou seja Exatamente É aquilo que está a dizer Como é que o valor De produção Estou à partida Pelo menos no meu caso Isto depende muito Da forma como Nós interpretámos As coisas Nós falámos já várias vezes Não no podcast Mas Pessoalmente Sobre aquela história Do que é que é inato E o que é que não é inato Do que é que é E no fundo E eu próprio Se tu lembras disso Acreditei sempre Que tu dependes De toda a experiência Que tu tens E tu és só o produto De toda a experiência E aquele realizador Controlando toda a experiência Que aquela personagem tem Não lhe consegue Não consegue controlar Fugiu-lhe da mão O Truman Então agora já acreditas que Não Não acredito Acho que é que ele Tendo as capacidades Para controlar Todas as experiências Não soube Geri-las É isso que eu acho Porque ele também é humano Porque o realizador Também é humano E então não consegue Exatamente Aí é que foi o problema Eu acho que O que O que O que Acabou com aquele Programa de televisão Com a descoberta Ou a A cena em que O Truman De facto Tem a certeza absoluta Que isto é tudo feito Lá está A cena do Do pai dele Não é? É uma cena em que Houve ali um problema Em que aquela pessoa Entra lá dentro Eles tentam gerir o problema E o Truman Está com Dúvidas Ele está com dúvidas Ele foi falar Lá com um amigo Por não sei onde Ele Ele está com dúvidas E o que é que o gajo Decide fazer? Decide pôr lá O pai dele outra vez Exato Para quê? Para ter aquela cena Aquele êxtase Que nós vemos Eles a pôr a música O fumo Que é uma cena genial Eu acho Que ele está espetacular A forma como ele Controla aquela realidade toda E tu vês a cara dele Ele está quase a ter um orgasmo Ele adorou aquele momento A gente lhe deu os parabéns Mas foi aquele momento Que o fodeu Foi aquele momento Em que o Truman Eu não sei Quando ele chora A abraçar-se ao pai Se está a fazer ou não Isso eu não tenho a certeza Mas o que é facto É que ele depois daquilo Eu tenho a certeza Que aquilo é a tanga Por isso Foi um bocado Essa ganância Ele pode estar a chorar Precisamente por isso Ou isso Exatamente Claro, claro Claro Pode Foi essa ganância Quase Depois Mais tarde Da arte Não é? E depois de teres dito isso Eu até concordo mais contigo Eduardo Dessa cena dele É mais o artista E aquilo é obra dele O filho dele é obra Não é só o Truman Eu adorei Depois dessa parte Quando ele se vai deitar Ele até ficou Dramaticamente exausto Depois dessa cena Mas há aqui uma coisa Que nós não estamos a falar Que nós estamos a falar Do Truman Show Do ponto de vista Do Truman E também da pessoa De toda a produção E deste casto Mas nós não estamos a falar Do ponto de vista Do público Que está a ver o programa Que eu acho que é Altamente importante Eu queria chegar aí Por acaso Que acaba por ser A razão fundamental Porque aquilo está a acontecer Que é o público Isto também é uma alta Crítica ao público O público somos nós Exatamente E somos uns hipócritas todos Porque é fantástico Que a hipocrisia é tão grande Que eles têm todos Seguem-nos todos Todos eles seguem o Truman Todos eles têm E todos eles têm Almofadinhas e tal E querem que ele fuja Mas são eles que alimentam Aquela situação Aquele talk show Aquele reality show Existe Por causa deles E para eles E no entanto Eles querem que ele fuja E depois chega ao final Depois estarem a torcer Para ele conseguir fugir E tal Ah pá Pronto O que é que há no outro canal Foi bem aí E gastar Eu tenho isso aqui apontado Porque achei isso Exatamente De uma extrema importância Que quem não estiver atento É um pormenor que passa Que é os gajos da Pisa Aquela cena De no final Eles estão ali A ver aquilo intensamente Que é o Truman A ir à sua liberdade Em busca da sua liberdade A abrir a partida Para já Eu acho que há uns pontos Que é O Truman não é livre O Truman está preso Mas o público também está preso Se tu reparas Sempre que aquelas Sempre que elas cortam Com o realizador Neste caso O realizador Membro do filme Corta para as pessoas A ver o O programa As pessoas estão No mesmo sítio Todos coladões Enfrente à televisão E isso lá está Acho que é mais uma crítica Ou uma sátira Ou seja o que for À sociedade atual Atual e não só Porque isto E ainda assim Mas O que é Nós estamos colados Neste caso Não estamos colados Às televisões Mas estamos colados Aos telemóveis E se tu reparas Quando a emissão Vai abaixo Que ele corta a emissão O pessoal Até o mal O pessoal Fica um maluco Percebes E lá está Eu acho que Que isso É uma É um ponto Muito a favor De Que este filme tem E que acho que Por exemplo Outros filmes Como nós falamos aqui O Matrix Não tem O Matrix fala Daquela Da 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 imersão de realidade Ou da cena Isto não é real Simulação de realidade Exatamente Mas Pois pronto É mais ou menos sobre isso Depois pode ter mais umas coisinhas Mas este não Este fala sobre isso Fala sobre O público Que está altamente preso Eles Este programa existe E esta pessoa está ali Por causa deles Como tu disseste Eduardo Por causa deles E no final Aquele acaba Eles Ah pá Olha Passa-me aí a fatia de pizza Vamos ver outra merda qualquer Ou seja Aquilo a merda Influenciou a vida de uma pessoa Estão negativamente Para uma cena Que depois já Caga nisso Olha Vira Muda de canal É claro que esta parte É claro que esta parte É É É É levada a estreão Porque na realidade Eu não acho Não O que eu quero dizer É com isto É um bocadinho Porque assim Se acabasse um programa Que tu veste todos os dias A toda hora Praticamente Durante 30 e tal anos Sim, mas simboliza No fundo Aquelas 15 minutos de fama Não é Não Neste caso Estamos a falar De 30 e tal anos De um programa E já tínhamos alguns exemplos Alguns programas Que as pessoas Seguiram durante anos e anos E realmente existe Um período de tempo Em que um gajo Pensa E pronto Passou Porque surgiu outro qualquer Claro que isso é acelerado Mas existe Aquilo existe E nós alimentamos A ideia é a mesma A ideia é a mesma Sim, sim Estamos de acordo Nesse aspecto E parece que Parece uma situação dramática E eles alimentaram Aquilo tudo E depois estavam A torcer para aquilo tudo acabar Quando eles podiam ter acabado Aquilo de início Olha, eu queria pedir Uma coisa para o Guilherme Lucas, diz Tu falaste no início Do podcast Que gostaste do filme Então eu gostaria De ouvir-te falando Uma coisa positiva Exatamente Isso é muito bem visto Lucas Exatamente Porque Já agora Não é Gui Se quiseres O filme é cómico O filme tem atores fixos O filme Tem criatividade Na quantidade de gags Que eles põem E na forma Na forma como o protagonista Vai se apercebendo Dos erros Na estrutura Gosto Gosto Do amor que ele tem Incorrespondido Que o sujeito é retirado Da vida dele E do amor que ele tem Correspondido Que basicamente É completamente engendrado Gosto Dessa Dessa narrativa E pronto Queres um ponto positivo Tens aí alguns Está bem Muito obrigado Eu Por incrível Pareço Eu vou dizer Que acho Que o filme tem um problema Que não invalida nada Com o que eu disse Para já E não invalida nada Que é E se calhar Vocês até vão resolver Este problema E se calhar Vai deixar de ser um problema Que é Se eles controlam Tudo na vida Daquele gajo Os conhecimentos dele Tudo que ele conhece Tudo que ele conhece É controlado por eles O conceito de viagem E o conceito de A cidade onde ele mora Tem uma Uma agência de viagens Que eu acho Que não devia ter Pois Porque se eles Aquilo Uma agência de viagens É uma cena Que faz com Que viagens existam Ou seja Já que eles Controlam tudo Eles Podiam ter tirado Isso Quero do vocabulário Do gajo Da existência dele Tipo Não, não Não existe viagem Só existe este mundo E assim Faria com que ele Não quisesse sair Eu lembro Eu lembro Do 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 1984 E eles fazem isso mesmo Alteram a linguagem E tudo Para não Para condicionar o pensamento Neste caso Nem sequer teriam que Alterar a linguagem Porque Mas eu acho que eu tenho A resposta Eu Por acaso Eu li Eu fui no IMDB Ler os comentários Lá E tinha um gajo Que escreveu Que parece Eu não sei se isso é Verdade Mas estava a dizer que Para quando a corporação Adotou ele Tipo Que eles seriam Obrigados a dar Uma educação normal A não Mentir A não Tipo Teria que Teria que Dar uma educação Dizer o que é real Eu não acho que seja É complicado Eu acho que seja Bola Sinceramente Não é legítimo isso Porque Sim Porque na verdade O que o gajo Estava a dizer lá O que o gajo Estava a dizer lá É que poderiam Poderiam nunca ter dito Para ele que existia Outra cidade Que o mundo Era só aquilo Foi o que eu acabei de dizer Foi o que eu acabei de dizer E acho que não é legítimo Porque não está no filme Percebes E lá está Mais uma vez Nós estamos É o que nos foi posto à frente Mas Abel Também tens outro fator Não é isso Tens outro fator Que é aquilo Eu quero que me resolvam Este problema Para o filme ficar perfeito Pronto É que um filme Apesar de tudo Ou melhor Aquilo é um reality show É suposto as pessoas Que estão lá fora Identificarem-se com a personagem E verem o film Verem o reality show E acompanharem aquela personagem E tudo E o facto Se houvesse Um condicionamento tão grande Do mundo que há à volta dele Talvez corresse o risco também De perderes Sabes o que eu quero dizer? De perderes o interesse Exatamente Porque é um bocadinho Aquela cena Como o DJ Falou há bocado Que é Daquela sociedade perfeita Daquela criação As roupas e tudo Aquilo é tudo Ensenado E eu acho que há um certo Fascínio E há uma certa criação Do espetáculo Uma noção do espetáculo Para o espectador Claro O facto é que eles Não tinham necessidade nenhuma De parar uma praia Não é? Por exemplo Não tinham necessidade nenhuma Ou seja O facto deles terem água E praia Isso significa Que existe alguma coisa Para lá Se eles nem sequer Tivessem nada disso Exato Eles não tinham necessidade Aquilo é no meio De Hollywood Aquilo é uma cratera Em Hollywood E eles não tinham necessidade E agora Se é por esses motivos Eu aceito-os Eu acho que Pode ser De facto Para uma maior Identificação com o público Que está a ver o programa E depois também tens Também tens outro fator Que é aquele síndrome Do ladrão Que se costuma dizer Que o ladrão Volta sempre ao local do crime O assassino Volta sempre ao local do crime Que há essa pequena necessidade Dentro de ti Do risco E esse fator do risco Dentro do talk show É importante O risco daquela personagem Perceber A realidade Se calhar o talk show Era sobre isso mesmo Era perceber Tens uma personagem Que está inserido Naquele contexto E perceberes Quando é que aquela personagem Vai conseguir Fugir dali Quando é que aquela personagem Vai conseguir perceber O que é que realmente Se está a passar E por isso é que depois Eles ficam contentes Também é uma forma De ver as coisas Não sei Não sei Mas o que eu estava a falar É que Era uma questão Tipo Ética De quem está a assistir O programa Saber que está Ver alguém Que não Que está sendo Claro que isso é muito É muito complicado Porque ao mesmo tempo As pessoas aceitam Ver o que está Sendo enganado Numa realidade Toda falsa Eu queria-vos fazer uma pergunta A todos Na sequência de algumas conversas Que já tivemos Que é O mundo que ali está Lá está É retratado Como o Ribeiro estava a dizer As cores e tudo O tempo Tudo corre bem É uma sociedade perfeita Não é? E cá fora não Cá fora está tudo De pernas para o ar O que eu vos queria perguntar Que é o dilema Que o próprio Truman Depois se enfrenta No fim Que é A ignorância Pode ser uma benção É uma benção Vocês acham Que ele ficaria melhor Se tivesse ficado lá dentro E não conhecesse o resto A realidade Ou saindo Fez bem? Neste filme Eu acho que O filme todo Dá a resposta Não é? A isso eu respondo Uma frase de Matrix Que o Lenny diz Quando está a comer um bife Que é Ignorância e Isabelice Em que ele preferia Não saber Que aquele bife Tinha sido fabricado A saber Vocês acham Que o Truman Tinha sido melhor Para o Truman Nem sequer descobrir Que aquilo era tudo Ensenado Ou é melhor Ter descoberto E ter saído Mesmo que a seguir Oh pá Foi-se atropelado Por um autocarro Não é? Eu acho Eu acho que por exemplo A cena dele De ficar bem claro De que a pessoa Com quem ele Se apaixonou Não é Que ele acabou Se casando ali Eu acho que Com prova Que ele não ia ser feliz Pois As escolhas Que o realizador Que o programa Impõe para ele Não são exatamente Coisas que Que é o que ele gostaria E Então tu achas Lucas Por aquilo que estás a dizer Que A ignorância Não pode ser feliz Na ignorância Não é? Dentro desse filme Eu acho que não Acho que ele Ele não ia ser feliz No caso do Truman Em específico No outro caso Qualquer Poderia ser feliz Sim Pronto Acho que tivemos Um debate Bastante rico E vamos agora Passar A parte das pipocas 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 Pipo E o caso Pipocas 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 Muito bem Estamos na secção Das pipocas Para quem nunca Nos ouviu Isto processa-se o seguinte Cada um dá Entre uma E quatro pipocas Quatro É o máximo De pipocas Que damos A um filme Por isso Primeiro Vamos dar Vamos mostrar Aqui O número De pipocas Que o nosso amigo Que nos está presente hoje O do Gigi Ribeiro Deu Por isso Vou passar Aqui O depoimento dele Olá Bonjour Mais uma vez A mes amis Do podcast E a quem me ouve Vou então aproveitar Esta gravação Para fazer A minha atribuição De pipocas Ao filme Truman Show Eis a minha atribuição De pipocas Eu gosto bastante Do trabalho Do Jim Carrey Acho que não é Simplesmente Um ator comediante Acho que é Um ator Que tem Um corpo de trabalho Bastante pertinente Apesar de considerar O filme Do ponto de vista Formal E até Académico Um filme Interessante Vou atribuir Duas pipocas Porque é um filme Que Como eu já disse Não consigo ter Grande Enjoyment A vê-lo Enquanto espectador Estava à espera De um filme Que mexesse comigo Que Enquanto eu estivesse A ver o filme Que mais nada existisse E Claro que Hoje em dia Toda a gente tem Um déficit de atenção Mas a ver este filme Eu não consegui Reter Grande parte Da minha Atenção E isso Como já disse Por parte De Não existirem Grandes surpresas No filme Mas acho que Quem não vê Deve ver este filme Gigi Ribeiro Enviado especial Do podcast À Maison de Serralves Cá está O nosso amigo Gigi Ribeiro Deu duas pipocas Eduardo Quantas pipocas Dás ao turma Eu Como gostei muito Do filme O filme também É dos meus favoritos Como tu disseste Abel No início Ai dos meus Pronto Gostei muito do filme Diverti-me Diverti-me Mas Sobretudo Gostei Pela 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 Mas não acho O filme Uma obra de arte Não acho Que o filme Em si Como 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 Objeto Cinematográfico Chega às Quatro Pipocas Por isso Dê-o Três Pipocas Porque É um Grande filme Muito bem Lucas Quantas pipocas Dás ao filme Eu dou Três Pipocas Para mim É o Standard Quatro Pipocas Esse filme É um Bom filme Também É que nem Mais o que o Eduardo Falou É Mas as minhas Três pipocas São mais Entusiastas Que as tuas Para mim Três pipocas É preciso ser Um filme Que gostei bastante Muito bem Forte Forte não Guilherme Quantas pipocas Dás a este filme Estou curioso Por incrível que pareça Também dou três pipocas E explico porquê Porque acho que é uma comédia fixe Acho que a mensagem está um bocado overrated Mas posso atribuir o galardão do meu cartoon do pateta preferido Por isso pronto Ficamos por aqui Três pipocas Acho que estás a ser Se queres que te diga Não muito coerente Mas pronto É o que Mas é legítimo É legítimo É legítimo Eu sempre quis gostar de filme Não acho É que mereça Toda a aura Toda a aura artística Ok Eu percebi Tu fizeste um bocado Da cena do Adobado do Diabo Não é? É A polícia É malzinho Acho que o filme Não é mais Do que esta hora e meia Só isso Certo Sim senhor E eu Como já devem calcular Eu vou dar quatro pipocas Mais uma vez É um dos meus filmes favoritos E lá está E mais uma vez É um filme que Ao contrário do que o Ribeiro diz Para mim O enjoyment é espetacular E o pós E a discussão do filme O pensamento sobre o filme Se calhar ainda mais espetacular é Para mim Por isso Como junta As duas vertentes Muito bem Este filme Apá Acho que não Iria ser hipócrita Ou parvo Até se Depois disto tudo Quando ia dizer E mesmo para mim Se desse menos Do que quatro pipocas Forte Foste tu que escolheste este filme Quantas pipocas dás? Ao Truman Show Eu dou Quatro pipocas Das do UCI São das melhores Passa por Olha Este foi o nosso momento Publicitário Não é? Passa por Exato No Truman Depois mete-se Um pi Então vou recapitular O Dizem Ribeiro Deu duas pipocas O Eduardo Deu três pipocas O Guilherme Deu três pipocas O Lucas Deu Três pipocas Eu dei quatro pipocas E o Forte Também deu quatro pipocas No próximo episódio Do Popcast Iremos falar Do filme The Gift Que é um filme de 2015 Que foi realizado Escrito E protagonizado Pelo Joel Edgerton É um filme É um filme sobre a carreira Da banda portuguesa Da Gift Por isso Espera-nos Um bom Um bom Podcast A toda a gente Que nos ouve Faça um favor De nos ir visitar A nossa página Do facebook Que é facebook.com Barra pipocas 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 Coloquem lá Coloquem lá Os vossos likes E comentários E até sugestões De filmes Se quiserem Para a semana Há mais Até lá Adeus Há mais Há mais